E fala galera, eu sou o Marcelo e esse é o IND, o seu programa de informação e entretenimento que acabou de começar. E primeiramente quero agradecer a todos vocês pelos mais de mil likes que tivemos na primeira parte do vídeo de One Punch Man. E como prometido, fiquem agora com a segunda parte do vídeo. E se você gostar e quiser mais vídeos como esse, não esqueça de deixar o seu like. Na nona posição da classe S, Kudo Okishio Drive Kind. Drive Kind tem aparência mecânica e devido a isso, muitas pessoas acreditam que ele seja um ciborgue, embora isso nunca tenha sido confirmado. Mas impossível não compará-lo com James. Tem um cabelo preto e usa uma máscara que revela em sua face um único olho vermelho brilhante. Drive Kind tem um comportamento geralmente calmo. É um lutador incrível, muito tático e calculista. Não subestima os seus adversários, mesmo que eles estejam abaixo do seu nível de poder. E não está disposto a permitir que o inimigo que viu suas habilidades continue a viver. Possivelmente para evitar a exploração e oportunidades para seus oponentes descobrirem suas fraquezas. Utilize-se da tortura para obter as informações que desejam. Drive Kind possui uma tremenda força física, sendo capaz de arrancar a cabeça de um monstro do nível tigre com pouco esforço. Carrega consigo um objeto em forma de caixa muito estranho, conhecido como transformação tática. Que muda de forma, se transformando em armas, como uma espada eletrificada ou modificando seu corpo. Como mostrado que ele se transformou num centauro. Na oitava posição da classe S, Zombie Man ou Homem Zumbi. Zombie Man é um jovem com cabelos negros desenhados, olhos vermelhos e pele pálida. Ele é extremamente sensível à morte de um ser humano. E prefere trabalhar como um lobo solitário. Zombie Man foi criado pelo Dr. Genos na Casa da Evolução e era conhecido como Assunto 66. Ele foi um sucesso da série Imortal. Dez anos atrás, ele conseguiu se libertar e fugiu, deixando o laboratório destruído. Zombie Man ficou famoso depois de uma luta com um monstro que durou 140 horas. Descrito como um homem que mesmo na morte não pode morrer, Zombie Man possui uma das melhores capacidades de regeneração da série. Ele é capaz de regenerar qualquer parte de seu corpo, independente da gravidade da lesão. Ele pode continuar se movendo mesmo sem a cabeça ou entranhas. Ele precisa de 15 minutos apenas para recuperar um braço cortado completamente. Mas não se engane, ele não é imortal. Apesar de sua super regeneração, ele pode morrer se seu corpo for transformado em cinzas. Zombie Man carrega com ele diversos tipos de armas, desde um machado a uma katana. Mas consegue lutar muito bem sem nenhuma arma também. Na sétima posição da classe S, King. Em público, King é conhecido como o homem mais forte da Terra. King é um homem alto e mago, de pele levemente bronzeada, olhos azuis e cabelos loiros. Notavelmente, seus batimentos cardíacos, ocasionalmente, podem ser ouvidos. King é capaz de parecer extremamente calmo em situações de perigo. Além de conseguir projetar para fora uma aura extremamente ameaçadora. Tenho respeito e é temido por vários de seus companheiros. Mas agora vem a grande verdade. Na realidade, ele não passa a pena de um homem comum, que acidentalmente recebeu os créditos pelas ações de Saitama. Muito semelhante ao Mr. Satan, de Dragon Ball Z. Quem não se lembra, né? Que ele tomou os créditos de derrotar Cell e Majin Buu. Em algum ponto, nos últimos 3 a 5 anos, King foi atacado pelo Octus Crown Man. Recebendo suas características 3 cicatrizes como resultado. Mas é salvo por Saitama, que estava treinando para ser um herói na época. Saitama continuaria a salvar sua vida mais umas 5 vezes. Destruindo os monstros em sua vizinhança. Mas King sempre e involuntariamente obtinha os créditos por isso. A associação de heróis, capitalizando a reputação de sua força, fez dele um herói da classe S sem ter que ao menos fazer o exame de herói. E King seria conhecido então como o homem mais forte da Terra. King na verdade é um covarde que nunca foi capaz de sustentar uma luta. Por si só. No entanto, não é egoísta. Porque nunca quis ser creditado pelas realizações de Saitama. Mas o medo de ser descoberto o impediu de ser honesto. Mas depois de corrigir o mal entendido, entre ambas as extremidades, formou uma amizade um tanto informal com Saitama. Não possui nenhuma força física aparente. Porém King é invencível. Mas nos jogos. Podendo derrotar 30 pessoas em um jogo de luta sem nunca perder. O rei das máquinas, como é conhecido, é uma forma para ele extrapolar os seus medos e poder acelerar o seu batimento cardíaco e aumentar o som para os seus adversários sentirem o medo terrível de sua presença. Aliás, sua reputação é tão grande que ele nem precisa lutar, pois os inimigos têm medo de enfrentá-lo. Na sexta posição da classe S, Metal, Carnet ou Cavaleiro de Metal. Nós já sabemos muito sobre a aparência real de Bofoy, pois seu rosto cheio nunca foi completamente mostrado. Pelo que foi visto, ele tem cabelos brancos e um grande nariz. Deve ser meu parente. Ele também é visto usando um casaco, daqueles de laboratório, sobre sua camisa azul. Bofoy age principalmente através do uso de robôs controlados a uma distância segura, com a vontade de não colocar sua vida em perigo. Claro, ele não é bobo também. Dois de seus robôs foram exibidos. O primeiro, uma grande unidade capaz de voo com um alto nível de poder de fogo anexado. O segundo era um menor, aproximadamente do tamanho humano. E sem armamento visível, possivelmente usado apenas para reconhecimento. Ele parece ter um árvore de interesse em qualquer forma de alta tecnologia, como mostrado quando ele enviou um dos seus robôs para coletar restos ou procurar qualquer coisa que poderia ser útil nos destroços da nave alienígena. Apesar de ser um herói, ele tem pouca compaixão pelos outros. Mesmo quando o meteoro estava pretes a cair sobre a cidade Z, sua única preocupação era testar seus novos mísseis. Na quinta posição da classe S, Dorotei com o Imperador Virgem. Até agora, ele é o herói mais jovem da Associação dos Heróis. Ele tem seu próprio laboratório na cidade Y. Como a maioria das crianças, o Imperador Virgem vê a sua educação como uma parte muito importante de sua vida. Ele tem um ego de complexo de superioridade, ficando facilmente enfurecido ao ser rotulado como infantil pelos outros. Uma das suas maiores qualidades, que ele é muito analítico, observando a situação e formulando planos de uma maneira calma e recolhida. Imperador Virgem tem um lado companheiro. Certa vez, priorizou a criação de um título para seus companheiros heróis, que tinham sido envenenados. Isso tudo em um curto espaço de tempo. Ele possui um intelecto extremo, muito acima da média dos seres humanos adultos. Além de poder criar equipamentos usando tecnologia avançada. E uma das suas principais criações é uma engeoca de quatro patas que brota de sua mochila. Certa bem um dispositivo em forma de máscara, capaz de determinar a força física de um indivíduo. Na quarta posição da classe S, Atomico Samurai, ou Samurai Atomico. Samurai Atomico tem uma personalidade bastante orgulhosa. Isto quando ele se recusou a apertar a mão de Saitama, dizendo-lhe que ele só reconhece os fortes, e que um dia, o cumprimentaria se ele fosse da classe S. Ele também parece não gostar de ser chamado de velho. Ele parece ter o maior respeito por banho. Além de possuir ótimas habilidades de combate, ele é um professor hábil, treinando três discípulos que estão nos cinco primeiros lugares da classe A, e que estariam na classe S se não fosse por máscara doce. Samurai Atomico mostrou seu espadachim formidável. Seus ataques de espadas são tão rápidos e fortes, que os seus inimigos são cortados em muitas partes em um instante. Nem mesmo monstros do nível de desastre, conseguem se defender desses golpes. Além de possuir uma força extrema, visto que é capaz de facilmente cortar um objeto sólido com sua espada, bem como criar uma onda de choque poderosa com um único corte. Na terceira posição da classe S, Silver Fang, ou presa prateada, ou apenas Bang. Apesar de sua idade e aparência, ele tem um corpo muito musculoso com muitas cicatrizes. Bang possui uma força física incrível, muito além de ser humano normal. Foi mostrado ser capaz de destruir fragmentos de um meteoro com suas mãos nuas. Tem sentidos aprimorados. Ele também conseguiu desenvolver um sexto sentido, sendo capaz de sentir a presença dos outros, sem o uso dos cinco sentidos naturais. Bang tem uma personalidade séria, age calmamente, e não parece ter medo diante da perspectiva de parar um meteoro do nível dragão. Ao contrário da maioria dos outros heróis da série, Bang prefere ser chamado pelo seu próprio nome. Quando Bang está zangado, fala menos. Além disso, quando está com raiva, seu estilo de luta se torna muito diferente. Seus métodos se tornam muito implacáveis, como matar um monstro com uma barragem infinita, em vez de um único golpe poderoso. Bang possui um dojo passado de gerações, e usa o estilo de luta, o punho esmagador da pedra do fluxo da corrente, enquanto seu irmão mais velho é o mestre do punho de corte de ferro do redemoinho de vento. Em algum momento, Bang tinha muitos alunos, sendo Garou seu principal aluno. Um dia, Bang estava ausente, e Garou invadiu o dojo, ferindo muitos estudantes. Por causa de suas ações, Bang golpeou Garou, e o expulsou. Bang acabou perdendo todos os seus alunos, mas apesar de tudo, se preocupa profundamente com seu ex-discípulo. Ele teme pelo destino de Garou, sobre se tornar um monstro, um processo que parece irreversível. Na segunda posição da classe S, Tatsumaki, também conhecida como Tornado do Terror, é a mulher mais poderosa da associação dos heróis. Apesar de ter uma aparência tão jovem, a ponto de ser confundida como uma menina. Aparentemente, é a única que viu o herói número um da associação Blast. Tem uma personalidade muito forte, e um comportamento tipicamente mal-humorado. Ela é desrespeitosa com a maioria das pessoas, especialmente, com aqueles que ela considera incompetentes. Odeia quando a desrespeitam, ou quando é chamada de baixinha ou criança. É super protetora com sua irmã. Sim, ela tem uma irmã mais nova, que é Fubuki, que é uma heroína do topo da classe B. Seu grande poder e confiança, a faz sofrer de um complexo de superidade maciça, a fazendo pensar, que pode vencer qualquer inimigo. Leva a sério seu trabalho, na associação de super-heróis, e constantemente, aparece derrotando vários monstros, através dos pedidos da associação, ou indo até mesmo por conta própria atrás deles. Tatsumaki tem o dom da telecinese. Com esse poder, pode levitar e levantar, sem muito esforço, desde pequenos objetos, a destroço de uma cidade, por exemplo. Além de ser capaz de atrair um meteorito para a terra, pode criar inúmeros ataques psíquicos, e também um escudo, não só para a auto-proteção, como para proteger várias pessoas. Na primeira posição da classe S, Blast. Blast tem um cabelo preto Spike, e verse um terno de super-herói, com uma capa similar de Saitama. Não se sabe muito sobre sua personalidade, mas como evidenciado pelas reações do Imperador Virgem, Blast tem uma tendência, de não comparecer às reuniões da associação de heróis. Como Saitama, ele considera seu trabalho como um herói, mas como um hobby. Em algum momento, 18 anos atrás, Blast salvou o Tatsumaki de um monstro, e em seguida, incentivou o Tatsumaki, a usar seus poderes, quando estivesse novamente em perigo. Blast foi uma das razões, pela qual o Tatsumaki se tornou uma heroína. Então com isso, já dá para imaginar, que ele é realmente muito poderoso. Afinal, tem o respeito à moral, e ninguém menos do que o Tatsumaki. Blast é o primeiro ser humano, conhecido a se tornar um herói, já que ele estava lutando contra os monstros, antes mesmo da criação da associação de heróis. Agora, vamos a algumas teorias curiosas. Uma das teorias, seria de que Saitama, é o próprio Blast. A roupa de Blast, é idêntica à roupa de Saitama. No entanto, Blast tem cabelo. O flashback, onde o Blast foi mostrado, foi de 18 anos atrás. E 18 anos atrás, provavelmente Saitama, ainda era uma criança. Uma outra teoria, seria que ele é o pai de Saitama. Mas bom, teorias à parte, com certeza, Blast é um dos heróis ao lado de Saitama, mais enigmáticos da série. E com isso, finalmente apresentamos todos os heróis da classe S. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e comentem aí, quais os seus heróis favoritos. E comente também, se vocês querem que o próximo vídeo de One Punch Man, seja sobre os monstros, ou dos heróis da classe A. E com isso, vou deixando aquele salve para vocês, e como sempre, é nóis! E comenta também, 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 Obrigado.